Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje vou abrir a caixa do Galaxy A15 5G. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então vamos lá. Estou aqui com o estilete gentilmente cedido pela esposa para abrir essa caixinha para não passar mais vergonha que está faltando uma faquinha e ter que interromper o vídeo. Então vamos lá. Muito obrigado para a esposa. Está difícil mesmo assim de fazer essa abertura, mas vamos lá. Vamos fazer da melhor forma possível. Esse lado foi mais fácil. Sem feridos. Esse aqui está um pouco mais difícil. Vamos lá. Eu que estou com a mira ruim gente. Olha o tempo passa e a caixa não abre. Vamos lá. Vamos ver se abriu. Abriu agora sim. Então, a A15 5G está aqui um aparelho mais de entrada. Vamos colocar a caixinha aqui na frente, aqui do ladinho. E esse aqui é um aparelho. Vamos aqui pegar as principais características. Primeiro eu gostei muito de não vir plástico. Está vindo no papel aqui. É legal isso chegar para os aparelhos mais de entrada também. Esse é um aparelho que hoje, no dia 23 de fevereiro de 2024, está na faixa de R$ 1.440 como o melhor preço. Ele já vem com o Android 14, tem 200 gramas de peso. Ele é compatível, como o próprio material promocional diz, com a rede 5G. Então, isso é muito bom para um aparelho nessa faixa de preço. Ele vem com um processador da Immensity 6100 Plus da MediaTek, 8 de RAM e 256 de armazenamento, tá? Fora isso, tem uma tela de 6.5 polegadas, Full HD, Super AMOLED com 90 Hz aí de FPS e 16 milhões de cores. As câmeras. Nós temos uma câmera de 50 megapixels, uma de 5 e uma de 2, tá? A estabilização é digital, ele grava vídeos em Full HD. É o que está dentro do esperado por um aparelho neste nível de preço de venda. E, por fim, ele tem uma bateria gigante de 5.000 mAh. Então, vamos abrir a caixinha aqui para ver como é que está esse aparelho. Primeiro, gostei desse esquema de papel aqui. Vou tentar abrir com cuidado, porque o próximo editor vai querer receber novinho e bonito. E eu vou fazer o possível para que isso aconteça. Então, vamos deixar o aparelho de lado aqui. Daqui a pouco nós visitamos esse aparelho. Aqui vem a papelada. Temos um carregador. Vamos ver aqui qual é o carregador. O carregador é um carregador de carga rápida, mas é um carregador daquele esquema mais simples, tá? Não é um carregador ultra rápido. USB regular. De um lado, USB tipo C do outro. Aqui o cabinho. Não precisaremos abrir agora, porque é isso mesmo. E, por fim, nós temos o extrator de chip. Então, é isso que nós temos na caixa. Aqui, na papelada, nós temos o que eu disse, né? Câmera tripla de até 50 megapixels. Selfie de 13 megapixels. O display Full HD Plus Super AMOLED de 6.590 Hz. Legal. Bateria gigante aqui. O processador octa-core. E o carregamento super rápido de 25 watts. Está como suportado, porque o carregador que vem na caixa não é o de 25 watts. Mas, se você tiver um em casa, ou se amanhã você comprar um, você vai conseguir desfrutar desta velocidade de carregamento. Então, aqui está o aparelho numa cor azul. Vamos ver como que a Samsung chama essa cor aqui. Azul escuro mesmo, tá? Esse aparelho tem 4 de RAM e 128 de armazenamento. O que eu recebi, tá? Então, apesar das diferenças aí de especificações, a diferença que eu li aqui nas especificações de sites e tudo mais, esse modelo especificamente tem estas características, ó. Vou só mostrar para vocês. 4 com 128, tá? Acredito eu, vou colocar para teste, acredito eu que ele consiga chegar nos 8, né? Com aquele aproveitamento da memória interna. E, assim, o que eu posso dizer desse aparelho inicialmente? Você tem o desbloqueio da digital aqui na lateral. Tem um design bem acabado, bem bonito. Lembra as linhas mais caras, né? Então, hoje, todos os aparelhos da Samsung se parecem bastante. Tem essa câmera tripla. Então, tem um jeitão familiar. Eu gostei muito dele ter as linhas retas aqui na lateral. Dá uma ergonomia boa, uma pegada boa para o celular. E agora, ligar só para ver a tela, né? Dá para ver que ela tem aquele formato de gota, né? Não é aquele pontinho na tela, mas um aparelho dentro aí dessa faixa de preço mais de entrada. Eu acho que ele está excelente. Agora, enquanto ele liga, vamos tentar achar no site da Samsung essa maravilha. Esse celular para a gente ter uma ideia de preço hoje, né? Quanto está custando esse aparelho neste exato momento da gravação do vídeo. Então, está carregando aqui, ligando pela primeira vez. Vamos aqui na série A, A15 5G. Vamos procurar o menino aqui. Achei aqui no site da Samsung. Aqui a tela ligada é o que eu falei, né? As bordas são um pouquinho mais espessas. É normal, né? Para esse tipo de aparelho, né? Um pouco mais de entrada. E o preço no site da Samsung, nessa data aí da gravação do vídeo, é de R$ 1.699, o de R$ 128, e o de R$ 256, que aí vem com mais RAM, pelo que eu imagino, pelo menos. Ele está chegando a R$ 2.000, tá? Aí é um pouquinho mais caro. Sim, é um aparelho com uma aparência mais simples. Aqui na parte inferior, uma coisa que é interessante, adotou a mesma identidade visual do alto-falante da linha S24. Achei bem legal isso. Aqui nós temos um microfone, aqui a entrada USB tipo C e uma entradinha para fone de ouvido sempre muito bem-vinda. Na parte superior, mais um microfone. Deste lado aqui, botões de volume e o leitor de impressão digital e botão para ligar o aparelho. Eu gostei dessa parte aqui dos botões um pouquinho mais elevada, destacada do resto. E do outro lado, nós temos o leitor de chip e mais nada, tá? Então, o aparelho, ele tem um jeitão mais simples, né? Mais clássico, vamos dizer assim, né? Mais minimalista. Mas eu achei bem interessante, bem interessante mesmo. Aqui na parte traseira, essa câmera de baixo é uma câmera para macro de 2 megapixels. Essa aqui do meio é a principal de 50 megapixels. E essa superior é de 5 megapixels ultra-wide, tá? Então, nós temos aí, no aparelho, dentro dessa faixa de preço, câmeras interessantes, compatibilidade com a rede 5G, bateria de 5.000 mAh. Poxa, é um aparelho interessante. Desbloqueio da digital nessa lateral aqui, gente, vou ser muito sincero. Eu até prefiro, porque... E aí, cadastrando na mão esquerda o dedo indicador, na mão direita o polegar. E é legal que você não fica com o dedo na tela ali para desbloquear toda hora. É mais prático muitas vezes. Eu, pelo menos, eu gosto muito desse tipo de solução. E agora, gente, aqui a grande questão que eu preciso agora testar com calma e colocar ele para rodar mesmo, é com relação ao processador MediaTek. Esse é o grande ponto, né, de análise desse aparelho. Como é que esse MediaTek está carregando esse aparelho aqui, tá? Então, isso, para mim, é um ponto bem interessante mesmo, tá? Lembrando, até estou olhando aqui no site, que esse modelo aqui com 256, ele tem 8 de memória RAM, tá? E esse aqui tem 4. Segundo informações da caixa, né, vamos verificar tudo direitinho, mas a caixa normalmente não mente sobre isso. Então, vamos dar uma olhada e testar com calma, que merece um bom teste esse aparelho. E o que eu falei, né, as impressões de abrir a caixa, né, são boas. O aparelho tem uma aparência bem bonita. Lembra muito os outros modelos da marca. E isso tem gente que não gosta, mas eu vou ser muito sincero. Para mim, eu gosto disso, eu acho muito legal a Samsung colocar a identidade visual e levar essa identidade para todos os produtos da marca. Eu acho realmente bem interessante. E é aquela história, gente. Todo mundo tem a chance de ter um aparelho bonito, independente do dinheiro que você vai gastar. Você vai gastar R$1.500,00 ou você vai gastar R$8.000,00, R$10.000,00 num S24 Ultra com 1TB, sei lá quanto que está hoje. Mas você vai ter condição de ter um aparelho igualmente bonito, bem acabado, com uma câmera principal com muitos megapixels. Claro, você não vai ter zoom ótico, você não vai ter algumas coisas que você tem nos modelos mais caros. Não dá, não tem almoço grátis, não dá para fazer milagre. Mas de qualquer maneira, esse aparelho, na minha opinião, pode ser um excelente aparelho de entrada para você poder sair na rua em paz, tranquilo. Porque se tiver qualquer infortuito, você está com um aparelho com preço mais em conta, isso é muito importante. E também pode ser um ótimo aparelho para você deixar, de repente, as contas do banco da família inteira e deixar o aparelho dentro de casa e usar somente dentro de casa. Então, tem aí uns pontos, umas possibilidades de uso interessantes, mas eu acho que ele está tão bonito, está tão bem feitinho, bem acabado, que eu usaria ele na rua tranquilamente, eu acho que dá para usar como um aparelho para você sair, para você usar, para valer mesmo tranquilamente. Lembrando que nós temos todo tipo de usuário, né gente? E a maioria, vou ser muito sincero, não tem acima de 5, 7, 8 mil para gastar no celular. A maioria das pessoas está nessa faixa aqui mesmo. E eu fico muito feliz de ver celulares de uma faixa mais baixa de preço, ganharem uma câmera de 50 megapixels, ganharem uma tela com 90 Hz, uma bateria de 5.000 mAh, hora. Então, assim, é muito legal você ver a evolução dos aparelhos hoje em dia e como todo mundo tem a possibilidade de, de repente, ter um aparelho com um preço mais honesto e com especificações interessantes. Então, é bom ponto, né? Boa escolha da Samsung e ainda entregar a rede 5G num aparelho desse aqui, eu achei que foi uma sacada super legal. Feliz em testar, vou colocar agora para teste e em breve um review completo sobre esse aparelho com todas as minhas impressões e mostrando, né, até onde você consegue chegar, o que dá para fazer com ele, os pontos positivos desse aparelho, que é muito legal. Já de cara, para mim, a construção está muito bonita, o design está muito bonito, bateria gigante e a câmera com muitos megapixels. Claro que megapixel não é tudo, mas é bem interessante você ter fotos grandes e estar dentro do ecossistema da Samsung, que é bem feitinho, tem possibilidades muito legais, tem uma segurança reforçada e pode ser uma escolha muito legal para muita gente. Bom, pessoal, então esse foi o unboxing do Galaxy A15 5G, um aparelho mais de entrada, mas que me pareceu bem bonito, bem interessante e pode ser uma boa escolha, lembrando que nem todo mundo precisa de um top de linha e muita gente tem ali um orçamento um pouco mais enxuto, então vale a pena levantar esse tipo de aparelho, que pode ser uma compra excelente para muita gente, com certeza, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau.